e hoje eu vou gravar um vídeo sobre sobre chover só jogar bola é eu e meu primo de três anos vou jogar é depois eu tô aqui na minha prima jogava em três vídeos três que minha câmera aquele bote falei né então bora para o vídeo cheio de enrolação bora para o vídeo como que pode ver vai 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 joga joga Vai, Camão! Camão! Vai! Eu vou jogar o colchê? Vai! Eu não vou fazer uma baixadinha aqui não, porque faz o negócio. Ó, tenta fazer. Vou colocar dois bolas, quero ver que foi um buraco, ou não? Deixa eu ver. Sai, irmão. E aí, eu vou jogar. Eu vou jogar. Você vai jogar o colchê? Você vai jogar o colchê? Você vai jogar. Você vai jogar o colchê? GOOOOOOOL POR O TENTUGO GOOOOOOOL Ó E vai acabar esse vídeo por aqui Se você gostou, deixe seu like e inscreva no canal Essa é a meta de 50 mil likes Tchau